Maravilhoso mesmo, esse programa é um programa que... Como é que ele surgiu? Bom, quando o Elias veio, nós tínhamos o prazer de ter ele como colega, nós estávamos em plena pandemia. Eu e o Elias sentamos, juntamente com a equipe que a gente tinha, e pensamos e conseguimos perceber que a gente pensava de forma semelhante, a gente tinha mesmo a metodologia de trabalho. Queria muito focar na prevenção, trabalhar junto com a demanda antes dela surgir, ou para ela não se agravar. Daí tivemos o período de pandemia e ficamos sonhando, ficamos com esse projeto ali no forno, sonhando. E esse ano a gente conseguiu concretizar. Eu lembro que no começo do ano eu e o Elias estipulamos datas, e eu disse, vai lá Elias, vamos lá. É, um dos pontapés iniciais que foi dado foi numa reunião de rede, que tem, aliás, surgido boas ideias, o próprio CREAS, o programa Proteger, que tem agora, é fruto desses encontros de profissionais do sistema público também, em outras esferas, justiça, segurança e tal. E a juíza falou que tinha um programa semelhante que ela viu acontecer em outras cidades, e eu falei que já tinha aplicado esse programa em outras cidades, e a gente resolveu começar mesmo sem ter as condições perfeitas. A gente meteu o pé mesmo e resolveu fazer, porque é importantíssimo trabalhar na promoção e na prevenção. Bom, tivemos a formatura dessa turma que foi no último dia 13. Quantos estudantes participantes? Foram em torno de 40 alunos no Delfina. É importante a gente ressaltar que é a escola que identifica quais turmas e a quantidade de alunos e multiplicadores, que são os professores que devem acompanhar, que vão fazer parte desse grupo. Então, a própria escola consegue identificar, às vezes, turmas que estão necessitando mais desse suporte. A ideia inicial, realmente, é nós estarmos lá dentro da escola toda semana, inicialmente já começando a construção de vínculos daqueles adolescentes, daquelas crianças, com o profissional. Porque elas não vão ver ele um dia que ele vai lá, vai levar o conhecimento e vai sair. Elas vão ter tempo de refletir sobre o que ele abordou lá, e muitas vezes retomar isso na outra semana. São dois meses de encontros semanais. Então, é tempo suficiente para que o profissional comece a identificar situações também, nesses adolescentes, às vezes, daqui a pouco, até aproximar e fazer um atendimento diferenciado. Levar a informação, instigar líderes, tirar dúvidas. É um projeto bem amplo.